Maluco, o feedback tá insano, eu não vou te falar. Três vídeos em menos de uma semana de canal, eu já tô com cem visualizações. Isso daqui tá inacreditável, eu vou dar palmas pra vocês. Isso mesmo que você ouviu, velho, palmas, muito... É, obrigado, velho. Eu vou fazer que nem os canais grandes fazem, que quando ele chega numa meta, ele fica mandando um salve. Por quê, por quê, velho? Um salve para a galera de Maranhão. Um salve para a Fátima Bernardos. Um salve para o Herobrine. Um salve para Jesus Cristo. Comemoração sem visualizações. Vou meter o rosto aqui, ó. Vou mostrar o rosto. Face review, inédito. Você nunca viu isso na sua vida. Clique agora e se surpreenda. Olá, gente. Tudo bom? Esse daqui é meu rosto. E agora deixa eu tomar meu remédio aqui, ó. Muito bem, galera. Estou afogado porque eu tô na... Muito obrigado, espero que vocês tenham odiado minha cara, eu sou feio. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, não se esquece de compartilhar. Falei isso muito rápido, eu não tô nem aí. Porque, ó, deixa o like, se inscreve, não se esquece de compartilhar. Eu falo muito rápido, pois é. Até mais. Tchau. 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 Tchau.